Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer a análise do Banco PAN, da Operação Financeira Bancária, focos nas classes C, D e E, então mais baixa renda, que nos dá uma clareza de estratégia da operação, controle completo do BTG Pactual, aqui embaixo na descrição, vários vídeos explicando o andamento até agora, como entrou na carteira e tal, basicamente entrou na carteira pela substituição de ações feitas na compra do Mosaico, que era uma operação capital aberto, explicado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2021. Esse, um trimestre, um delta mais pressionado, um delta mesmo, um pouco mais pressionado, nada vagamente próximo de justificativa para a queda no preço de hoje. A evolução do preço do ativo desde a última análise é o que temos na tela. Aqui a gente tem mais um trimestre com continuidade da consistência no resultado líquido, da entrega com consistência do resultado líquido, a pressão sobre originação, afetando o mix de carteira, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, e consequentemente afetando a inadimplência, um delta. Nada que preocupe, basicamente é um trimestre menos positivo. Destaques mostram uma operação, novamente, consistente, consistência é a palavra aqui, leves variações, alguma melhora mais forte de clientes, se não me engano, 24% de crescimento, year on year, quando eu falo year on year, quando eu falo quarter on quarter, basicamente estabilizado, verso o trimestre anterior, basicamente estabilizado. Um pouco mais de abertura do operacional financeiro, mostra nova redução no PDD, no provisão para devidores e idosos, o que é positivo, a operação continua entregando reflexo em grande parte pela redução de emissão de cartões, e por aí vai, algo que a gente acompanha há algum tempo, e bem consistente no restante das entregas, especialmente quando a gente olha a imagem financeira desconsiderando a sessão de crédito. mais dados da evolução de clientes na tela, volume transacionado, mas aí só para informação, nada que grite ou chame a atenção. A originação, aí sim, mostra um dos fatores relevantes, gerando a pressão no trimestre, o mercado de consignado caindo como um todo, acaba afetando aqui os novos contratos dessa operação, então gera bem menos ali, como a gente pode ver, está somado ali justamente a fatores regulatórios. Então tem tanto uma redução natural, juros altos e por aí vai, quanto os fatores regulatórios descritos na tela. A gestão informa que o Luas, que foi pausado e alterado, já volta à normalidade no final do ano, e a gente tem aí uma tendência, algo já contratado aí, que é justamente a inflexão do macro, afetando taxa de juros, a gente deve ter uma redução contínua mais agressiva de taxa de juros, essa queda de 0, de meio ponto percentual deve ser repetida, então a gente deve ter cada vez mais uma menor pressão no custo de empréstimo, que deve facilitar, deve auxiliar esse tipo de originação também. A abertura da carteira de crédito mostra o efeito da originação, alterando de forma relevante o mix de produtos, especialmente a parte de veículos versus consignado, que acaba afetando, por conseguinte, a inadimplência que sobe para 8%, a inadimplência mais forte ali no veículo, então acaba afetando, que vamos acompanhar, mas não preocupa, especialmente com o momento de inflexão do macro, que eu comento constantemente, onde eu tenho já vendo o reflexo disso mais agressivamente na redução mais forte dos juros, por exemplo, feita ontem durante o Copom. Uma abertura mais detalhada da carteira de crédito mostra a continuidade da dinâmica da gestão, da dinâmica proposta, com a redução de produtos de maior risco, como a gente pode ver ali. Lembrando que a gente continua com 91% da carteira colateralizada, ou seja, com um colateral para execução, caso venhamos a ter não pagamento. Em cartões, temos justamente a continuidade da estratégia estabelecida, redução contínua na emissão, agora estabilizada em níveis bem mais baixos do que anteriormente, e redução no TBV, o volume de pagamentos, também estável em níveis mais baixos no trimestre. Vale lembrar aqui a apresentação da operação, do resultado no RI da empresa, em relação com investidores da empresa, tem toda a perfumaria de abertura de marketplace, seguros e por aí, mas nesse momento não acho que é propriamente relevante esse tipo de fator de menor relevância aqui para a tomada de decisão de investimento, então não vejo necessidade de aprofundar neste momento. Eventualmente é possível que a gente vá mais a fundo, agora um desconto gigantesco no preço, medo de mercado, risco percebido e por aí vai. Minha posição está aqui do lado, de 22 ali, residual do que não foi liquidado com lucro na conversão da Mosaico, 7,07 foi triplicada a posição inicial, e no 5,42 foi dobrada toda a posição anterior que já tinha no portfólio. O preço médio agora é em 8,87, eu não sei o que eu botei aqui, mas acho que aqui era para dar um exemplo, mas o preço médio está em 8,87. Vejo a operação como feijão com arroz, está evoluindo, gosto da capacidade de manter o operacional consistente, eles têm uma entrega consistente, e o domínio sobre o tipo de operação, tanto com relação ao domínio da inadimplência, que agora para o mudança de mix teve algum aumento ali muito mais por questões maiores de mercado e regulamentação do que propriamente a operação, e também o domínio que eles têm sobre produtos, especialmente aquela parte, de grande parte, com colateralizada e por aí vai, e do conservadorismo da gestão de não avacalhar, e assim que vem que o negócio está apertando, já partiu para cima de cartão de crédito, redução de emissão e por aí vai, leve pressão do trimestre, não me preocupa, deve-se aproveitar fortemente da inflexão no macro, está refletida na queda mais acelerada nos juros que a gente começou a ver ontem pelo Copom, o vínculo com baixa renda positiva no cenário atual de governo e por aí vai. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a peça bolsa opera com o Mero da Itália, um grande beijo a todo mundo, e a gente se fala amanhã para a abertura de mercado logo cedo, e o... compondo até no final da sexta-feira. Valeu, galera, beijão!